Cinco DVDs e graças a Deus, mesmo apesar das turbulências do mercado, a concorrência do mercado, as duplas, esses novos estilos, a gente continua em alto com o nosso trabalho, graças a Deus. Com certeza. Marroane, é o seguinte, cara, nesse novo DVD vocês fizeram grandes regravações, inclusive do Roberto Carlos, que ficou maravilhoso. Fala um pouquinho pra gente sobre esse novo DVD. Bom, nós fizemos a De Volta aos Bares, o que é o segundo acústico da nossa carreira. O primeiro foi o Bernândia e agora nós resolvemos fazer o segundo, que é De Volta aos Bares, que é aquele repertório que a gente gravava, a gente cantava nos bares antigamente, essas muitas regravações que nós gravamos. Inclusive a gente colocou essa do Roberto Carlos, que é o Roberto Carlos, com certeza, todo mundo sabe, que é o astro do nosso Brasil, o rei. Então a gente, essa música também marcou muito pra gente, marcou pra muita gente, por aí com certeza. Então a gente resolveu gravar essa música também, pra gente que ficou legal, ficou muito legal. Beleza. Ô Bruno, eu sei que o tempo corrido, vocês têm que entrar pro show rapidinho, a gente bate bola, quero te agradecer por essa oportunidade de estar cedendo essa entrevista pra gente. Tranquilo, um ótimo show pra vocês. Obrigado, a gente agradece. Obrigado mesmo, carinho do pessoal do Cravinhos, região toda, de Ribeirão Preto aqui, pra prestigiar essa festa, nosso show, que Deus abençoe a todos, espero que a gente faça um super show pra gente poder voltar outras vezes. Com certeza. Marroli, mais uma vez, obrigado, querido, e um ótimo show pra vocês. Um abraço, galera, obrigado pelo carinho de vocês, pela força, mais uma vez. Obrigadão.